Obrigada a você que sai do seu lar para cuidar das pessoas quando a maioria está em casa. Obrigada a você que dá segurança para ir e vir, mesmo quando a cidade fica deserta. Obrigada a você que se expõe para manter a cidade limpa e saudável. Obrigada a você que traz informação sem se importar com o risco. Nós, como sociedade, aplaudimos de pé todos que mantêm os serviços essenciais para a nossa sobrevivência. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Grupo Bandeirantes. Olhar de quem acredita. Obrigada.